Esse é o Dena Senhora, o homem tá cheio de pepeca, o bom disso não vale Se der certo eu sou catodo, o rei da sucessade Eu já puxei seu fax e já puxei seu fundamento E os amigos da boca tava tudo te comendo Mulher, sem cuchara, eu já sei da sua fama Tô ligado em você, chupa aí piranha Chupa aí piranha Chupa aí porra Chupa aí porra Já me passaram a visão Que tu é vaca, mó cachorra Chupa, 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 chupa Chupa aí porra Chupa aí porra Chupa aí porra Já me passaram a visão Que tu é vaca, mó cachorra Chupa aí porra Chupa aí porra Já me passaram a visão E te engole a porra toda Chupa aí porra Chupa aí porra Chupa aí porra Mama, 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 mama filha da puta Ela vem na intenção e senta na minha banana Hoje não vou te comer, só quero que tu me mama Só quero que tu me mama Vai, me mama que eu tô bolado Me chupa que eu tô bolado Ajoelho e vai, mama, enquanto eu fumo um bacia Vai, me mama que eu tô bolado Me chupa que eu tô bolado Ajoelho e vai, mama, enquanto eu fumo um bacia Ajoelho e vai, mama, enquanto eu fumo um bacia Do merchan de santinha, o bonde isso não vale Se tu é sete eu sou cató, o rei da sucessagem Eu já puxei seu face, já puxei seu fundamento E os amigos da boca tava tudo te comendo Olhe essa e puxar, eu já sei da sua fama Tô ligado em você Chupa aí piranha Chupa aí piranha Chupa aí porra Chupa aí porra Já me passaram a visão E tu é vaca mó cachorra Chupa, 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 chupa Chupa aí porra Chupa aí porra Chupa aí porra Já me passaram a visão E tu é vaca mó cachorra Chupa aí porra Chupa aí porra Já me passaram a visão E te engole a porra toda Chupa aí porra Chupa aí porra Chupa aí porra Chupa aí porra Mama, 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 mama filha da puta Mama, mama, mama filha da puta Mama, mama, mama filha da puta Ela vem na intenção e senta na minha banana Hoje não vou te comer Só quero que tu me mama Só quero que tu me mama Vai, me mama que eu tô bolado Chupa que eu tô bolado Ajoelho vai mamando enquanto eu fumo bacia Vai, me mama que eu tô bolado Ajoelho vai mamando enquanto eu fumo bacia Ajoelho vai mamando enquanto eu fumo bacia Esse aí é o que? Acerola Moleque é do caralho Tá tranquilo? Tá favorado?